Então pessoal, mais um vlog Music Apps, dessa vez pegando carona na matéria especial da semana sobre DAWs, que são os aplicativos de produção musical para o iPad. O que eu vou fazer aqui hoje é dar uma rápida passada nesses aplicativos. O texto completo está no musicapps.com.br. Vou falar um pouquinho das características das interfaces, principalmente dos recursos desses aplicativos. Dos oito aplicativos de produção musical que nós testamos para o iPad. Bom, o GarageBand, o mais conhecido da maioria dos usuários, trabalha tanto com MIDI quanto com áudio. Como principal característica, a facilidade da interface e a resposta da interface é ótima. Trabalhar com ele é realmente muito fácil. A questão de ter os smart instruments que são muito interessantes, que você toca na tela mesmo. E a flexibilidade da edição MIDI, que passou a ser também um ponto muito forte do GarageBand. Editar a MIDI é muito simples. Manipular isso na tela, selecionar a nota, copiar, colar, isso tudo é bem simples de ser feito. Como principais limitações, o fato de você não poder trabalhar com mais do que oito pistas, ter que ficar juntando essas pistas depois para poder liberar espaço para outras gravações, isso realmente não é muito legal. Mas é um aplicativo que tem timbres excelentes, se compararmos com os outros que estão disponíveis para o iPad e que é extremamente intuitivo. mais fáceis na hora da gente trabalhar, é bem tranquilo mesmo. A gente editar, tocar, entrar nesses instrumentos aqui, a gente entra em telas que a gente já consegue tocar na própria tela. Então o GarageBand é realmente uma opção e por um custo muito baixo. É um aplicativo de produção musical muito interessante e com a interface pensada para o iPad. Isso é bem bacana. Bom, o próximo é o Cubase. O Cubase tem um visual bacana, ele vem inspirado no Cubase, o software de produção musical para Mac, para PC. Como características principais, além da interface que é bacana, o trabalho com MIDI e com áudio, a possibilidade de ter inúmeras faixas carregadas, não tem aquela limitação do GarageBand e também você poder tocar direto no aplicativo. Ele também tem essa opção com teclas ou então com pads que fazem acordes aqui ou nos timbres de bateria. Tocam os sons da bateria, funciona muito bem com o audio bus, tem uma configuração rápida de MIDI, é interessante para poder servir como sequenciador MIDI também, envia MIDI com muita facilidade. E o ponto fraco fica por conta de alguns detalhes de interface que às vezes não responde tão bem. A gente não consegue diminuir, por exemplo, as faixas na tela, mas no mais ela é bem macia, né? Você consegue aqui trabalhar bem, fazer essas edições rapidamente. E o outro ponto negativo é que realmente quando o Cubase foi lançado a gente esperava timbres muito bons. E os timbres eles são legais, mas para a gente falar que são timbres de extrema qualidade, instrumentos que você realmente pode usar para qualquer situação, não é bem essa a realidade. Vou tocar um trechinho de alguma coisa que tem os timbres do Cubase, é uma faixa de demonstração. A gente também consegue trabalhar com áudio muito bem, e outra coisa que eu acho bem legal no Cubase é a flexibilidade da inserção dos efeitos, efeitos por canais, efeitos gerais para as trilhas. É bem bacana, é um aplicativo completo e que se tivesse caprichado um pouquinho mais na qualidade dos timbres, seria uma das melhores opções, se não a melhor opção para o trabalho com áudio e MIDI no iPad. Esse é o Cubase. O próximo é um aplicativo que grava apenas áudio, é o Aurea. O Aurea tem como principal recurso ser realmente dedicado à gravação de áudio. E o que ele chama atenção é que ele tem uma interface muito parecida com a interface de programas de produção musical para o computador. Ele não tem uma interface muito voltada para o tablet, a gente não tem muitos recursos relacionados ao iPad, ao tipo de utilização do iPad, um toque diferente com dois ou três dedos e ele fazer alguma coisa diferente, uma interface de pads, não tem isso. A ideia dele é realmente a reprodução daquela interface tradicional do computador e a partir daí a utilização com todos os recursos que ela pode oferecer. Uma coisa que me incomoda um pouco, eu estou usando aqui um iPad 4, o Aurea ainda não tem essa tela retina, não dá para perceber no vídeo, mas vendo de perto as coisas, a resolução ainda não é tão bacana e eu também não gosto muito da resposta da interface do Aurea. Ele agarra um pouquinho, ele não vai, a gente não consegue se locomover pela interface com muita naturalidade. Mesmo quando a gente aumenta e diminui essas waveforms, a resposta ainda não é aquela coisa toda, não funciona tão bem quanto a gente gostaria. Mas o Aurea tem muitas qualidades. Uma delas é realmente a possibilidade de gravar muitas trilhas de áudio. De acordo com a capacidade do dispositivo, você pode fazer gravações em inúmeras trilhas. Isso é muito bacana. A outra é a flexibilidade de adição desse áudio e a inserção de efeitos, que é algo bem legal mesmo. A gente tem, dentro aqui das possibilidades de efeito, os efeitos que já chegam com Aurea em equalizadores, compressores e reverbs e delays e uma série de outros e ainda uma loja completa. Você pode ter amplificadores diferentes, efeitos diferentes e até mesmo o Drum Replacer. Tem o Dramagogue aqui que é para você substituir as gravações de uma bateria, por exemplo, trocar por peças de instrumentos ampliados profissionalmente. Então é algo bem bacana que vale a pena conferir. O Aurea é realmente a solução mais completa para quem quer trabalhar com áudio e a qualidade de efeito do Aurea é superior a todos os outros aplicativos. Vou tocar um pouquinho a música demo do Aurea aqui agora. LSim Gordon Cala, euicho coxa no te e você penso que você estái coxa no eu Mas para onde come começar a minha aproximação se eu não sabe se você deram um cara assim como eu I ain't no superstar And baby I sure ain't rich I don't drive a fancy car But I hope I'm the fella you're dancing with Checking your signals now I try not to misconstrue Baby if you do what I like Then I know that you know that I like what you do And don't feel it as a disconnect When I'm standing here at the bar I don't mean it as a disrespect Então, ora, destaque para o efeitos e gravação de áudio Bem bacana O próximo, o Bitmaker 2 O Bitmaker, ele realmente foi melhorando a cada versão É um aplicativo que eu nem falava muito Eu achava ele ainda com várias limitações Muitos problemas Mas ele chegou num estágio muito interessante A primeira coisa que eu adoro no Bitmaker é a interface Ele é muito fácil de usar A interface responde muito bem Estou fazendo aqui, por exemplo, a manipulação de tracks E é fantástico A resposta é muito boa Para se locomover com os dois dedos Para aumentar e diminuir com os movimentos tradicionais do iPad Ele tem também Aqui a maneira que você navega Tanto nos instrumentos Quanto em cada detalhe que você pode carregar Pode passear por aqui A tela dos instrumentos é muito interessante Eu destaco essa interface de pads Além de ter ótima resposta É totalmente customizável Você pode carregar em cada pad Não só um sample Mas uma música completa Se você quiser E ele já chega com uma série de kits E você ainda pode colocar os seus sons O que é muito bacana Além disso Vou voltar aqui para a tela principal das trilhas Uma coleção interessante de instrumentos Que é bem legal Um sampler muito completo Que você pode trabalhar aqui Entrar, ajustar Cada instrumento pode ser ajustado Você pode mexer aqui Nas notas Você pode ter notas separadas Amostras por nota do instrumento Configurar esses layers É muito interessante Vale muito a pena Pelo sampler É o sampler Eu considero o melhor sampler Dos aplicativos de produção musical Para o iOS E o Beatmaker Ele tem cara de produção de música eletrônica Ele já vem com muita coisa pronta para isso E outro recurso interessantíssimo É a facilidade de utilização MIDI com ele Então por exemplo A cada instrumento que eu estou passeando aqui Eu tenho no cantinho O botãozinho MIDI Que quando eu clico nele Ele já me dá opções do seguinte Para qual canal eu desejo mandar a saída desse instrumento Dessa trilha Eu posso colocar aqui E a partir disso aí Eu posso por exemplo Comandar qualquer outro aplicativo musical Do iOS Ou um instrumento externo Assim como eu posso também receber Mensagens MIDI Notas MIDI De outros aplicativos Posso fazer um mapeamento De todos os parâmetros aqui Então isso é bem interessante O Beatmaker É o melhor sequenciador E também uma ótima opção Para quem quer trabalhar Com música eletrônica No iPad É bem legal mesmo Ele também faz a gravação de áudio E aí Legenda Adriana Zanotto Bom, o próximo, Nano Studio Nano Studio é uma opção realmente para a música eletrônica Ele não é capaz de gravar áudio, ele trabalha apenas com os próprios instrumentos Mas são instrumentos muito legais O destaque do Nano Studio é o sintetizador O sintetizador do Nano Studio é realmente muito completo Ele traz essa interface de pads, que é bem legal para comandar filtro e outros parâmetros E muitas opções para você criar o som da maneira como você quiser E também, mesma coisa, destaque para a interface A interface dele, tanto de edição MIDI, é também bem bacana Você consegue entrar aqui em detalhe Ouvir as notas no momento que você está selecionando Fazer várias edições O que é bem legal E trabalhar com várias faixas desse sintetizador Então, aqui eu deixei, por exemplo, alguns sons que eu criei pouco antes de fazer esse vídeo E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto